Item 19, processo 48.500.911.2014.36. Autorização e estabelecimento da receita anual permitida das concessionárias de transmissão de energia para o ciclo 2014-2015. Diretor-relator, Dr. Reivio Barros. Por meio da nota técnica 178-2014, a SRT, em 13 de junho de 2014, consolidou a proposta de resolução destinada ao estabelecimento das receitas anuais permitidas, associada às instalações de transmissão sob a responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2014-2015. Em 17 de abril de 2014, o processo havia sido administribuído e a própria Gerardia Danel reconheceu da proposta de resolução homologatória e referendou ao relatório. Eu informo que terá uma apresentação técnica. Boa tarde. Hoje, a apresentação vai tratar de dois itens, esse que é o estabelecimento anual das receitas das transmissoras e de dois a frente, associado ao dinheiro para fazer frente a isso, que é das TUST de todos os usuários do sistema de transmissão. Vamos ao próximo, por favor. No caso do estabelecimento da RAP, o objetivo é, para o ciclo 2014-2015, estabelecer o valor da receita de todas as transmissoras que estão em operação comercial e daquelas que estão previstas de entrar em operação comercial durante esse ciclo, até 30 de junho de 2015. Nos contratos de concessão de transmissão, há previsão para que essas receitas sejam reajustadas para vigorar a partir de todo dia 1º de julho. E no ciclo 2014-2015, nós temos 216 contratos de concessão, considerando o da semana passada, 136 em operação e 80 previstos, desses 43 previstos para entrar no próximo ciclo. Então, mais da metade com previsão de entrada no próximo ano. Tem um total aproximado de 20 mil módulos. Módulo é um termo para uso amplo associado a equipamentos. Então, isso significa subestações, transformadores, reatores, capacitores, linhas de transmissão, todos os equipamentos. Houve um aumento de cerca de 7% em relação a 2013, sendo que desses 20 mil, 16 mil e 500 estão ativos e 3 mil e 500 previstos. Dos 3 mil e 500 previstos, 2 mil vão ter previsão de entrada em operação até 30 de junho de 2015, no ciclo 2014-2015. A receita desse ciclo foi calculada em 10,1 bi. Isso para as instalações que estão em operação comercial, se apresentam um crescimento na receita de cerca de 18%, sendo 7 pontos percentuais referentes ao índice de atualização da transmissão, que é um misto de IPCA e GPM, a depender do contrato de concessão de cada concessionária. Além disso, tem previsão de 1,1 bilhão associado às instalações que estão previstas para a entrada em operação nesse ciclo. Além disso, nesse ciclo tem uma observação importante, que é um pedido de Furnas para a celebração de um termo de ajustamento de conduta, tratado no âmbito de um outro processo, que ainda não foi deliberado, está sob a relatoria do Dr. André. E como isso ainda não foi deliberado pela diretoria, está sendo proposta a inclusão de um dispositivo na proposta de resolução homologatória, prevendo a possibilidade de desconto de cerca de 28 milhões de reais, referente à metade desse TAC proposto por Furnas, caso seja celebrado ainda nesse ciclo. E a forma de desconto, caso seja aprovada e assinada, seja feita a celebração desse TAC, é o desconto desse montante a partir da apuração seguinte da assinatura até o fim do ciclo. Caso não seja aprovada a celebração do TAC, vida que segue, o dinheiro continuou com Furnas do jeito que estava inicialmente previsto. A segunda parcela desse TAC, caso aprovado, fica para o ciclo 15-16. Próximo, por favor. Aqui é um resumo da evolução da receita de todas as concernas de transmissão ao longo dos últimos cinco reajustes. A gente tinha cerca de 15 bi, tudo já referenciado a junho de 2014. Então, um problema a menos aí. Então, lá em 2011-2012, a gente tinha cerca de 15 bi, ponto 3, e foi até quase 16 bi. E, depois, associada aos efeitos da medida provisória 579, caiu para 8,5 e vem crescendo para um valor de cerca de 10 bilhões nesse ciclo. Então, essa é a receita a ser arrecadada para os funcionários de transmissão. Próximo, por favor. Quanto a tuxos dos usuários, o objetivo é estabelecer, também para o ciclo 14-15, a tarifa dos usuários do sistema de transmissão, para fazer frente àquela arrecadação que é necessária. Os principais insumos para esse cálculo são os próprios índices econômicos, IPCA e GPM, a base de dados que é informada pelo INS, considerada a partir de uma audiência pública, que também se encerra agora, a receita das transmissoras, propriamente dito, a parcela de ajuste associada à apuração que ocorreu no ano passado, realizada pelo INS, além do próprio orçamento do INS, que foi aprovado agora há pouco, a TUS de CDE, paga pelos consumidores que estão ligados diretamente na transmissão, a TUS de G, que vai ser aprovada também daqui a pouco, a análise da contratação dos usuários, que na prática é a previsão de quais são os pagantes e qual o montante que cada pagante deve fazer de pagamento, a potência contratada de Itaipu e as parcelas de ineficiência de contratação, associada à ultrapassagem e sobrecontratação, no caso de distribuidora. No ciclo 14-15, são 574 usuários, sendo cerca de 410 geradores, 110 consumidores, 54 distribuidoras e os 4 importadores e exportadores que nós temos. O estabelecimento da tarifa e a variação em relação ao ciclo anterior é o que está mostrado nessas três linhas. No caso da tarifa de rede básica, a TUS de RB, teve uma variação positiva de cerca de 20%, dos quais 7 pontos percentuais associada ao IAT, a tarifa de fronteira teve um aumento de cerca de 16%, e a tarifa de transporte de Itaipu, que apenas distribuidoras cotistas fazem o pagamento, o acréscimo de 8%. A diferença em relação à inflação aqui é mínima, associada só a alguns pequenos reforços que foram feitos lá, perdão, a uma pequena parcela de ajustes que foi identificada lá nesse ciclo. Próximo slide, por favor. Um clima de copa. A gente tem em verde a parcela de pagamento no rateio da TUS de RB da carga, do segmento consumo, em amarelo a parcela associada à geração. E aí nos últimos ciclos, o que se percebia até 2012, 13, antes do reajuste extraordinário, era que a carga era responsável por cerca de 53% do pagamento, que idealmente é 50%. Mas é 50% com pequenas variações para um lado e para o outro. A partir da decisão associada à implementação da medida provisória 579, em que até 2015, todos os benefícios associados à antecipação dos pagamentos, a indenização que foi feita da rede de transmissão, fosse alocada exclusivamente aos consumidores, essa redução forte aconteceu no segmento consumo, que começou a pagar cerca de 30% da parcela associada ao rateio de TUS. Como os geradores têm uma tarifa que é fixada, a priori, para valer por muitos ciclos, apesar de existir uma variação em porcento, na prática o que acontece é praticamente uma estabilidade em reais do montante a ser pago pela geração. Isso está associado também ao fato de, nos últimos dois ciclos, um número menor do que o previsto de geradores estarem entrando, pagando efetivamente a transmissão. Isso está associado aos diversos casos de estudante de responsabilidade, o que acaba afetando no rateio o montante que o segmento consumo tem que fazer. Então, no ciclo 14-15, temos ali uma parcela de 43% de arrecadação associada ao segmento consumo e de 57%, 56% associada à geração. Isso, em relação ao ciclo anterior, apesar de ter uma variação percentual grande, em reais, a parcela associada à geração é praticamente a mesma. São cerca de 10 bilhões arrecadados, 6 bi, tanto 13-14 quanto 14-15 se referem à geração. E os outros bilhões, no ano passado, 8,5 bi, então cerca de 2 bi e meio, a parcela consumo e, neste ano, 4,3 bi consumo. Então, houve um aumento de mais ou menos 1 bilhão e meio, que a parcela consumo está pagando integralmente, associada à expansão na rede e a diversos ajustes que são feitos. Dentre eles, não sei se vocês se lembram, de duas reuniões atrás, no processo do Dr. Jurosa, relator do recurso do reajuste aplicado no ano passado, aquele de 177 milhões que as transmissoras não recebiam associado a repassar para a Eletrobras, as parcelas de CCC, CDI e Proinfa. Então, já está contemplado aqui também. O próximo, por favor. E, por fim, a variação da TUSTE média no consumo, associada nos últimos 4 ciclos, teve aquela queda forte no reajuste extraordinário e agora se recupera de alguma forma, mas ainda 40% abaixo do que tínhamos há 4 ciclos atrás. Então, a previsão é de que em cerca de 3 ou 4 ciclos volte ao que estava antes, apesar do sistema estar bem maior do que já foi um dia. Então, esses são basicamente os dados principais associados aos dois processos. Esse está sendo tratado agora de estabelecimento de RAPC e o do futuro estabelecimento das tarifas. Obrigado, Júlio. Procuradoria. Trata-se aqui de processo para fixação da receita anual permitida no conjunto das concessionárias de transmissão no período de 2014 e 2015. O fundamento está no artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9427, e no artigo 29, da Lei nº 8987. Procuradoria exumelou a minuto de resolução sobre as pregas legalidades e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Primeiro, excelente, Júlio. Parabéns aí. Foi muito esclarecedor a apresentação técnica. Conforme detalhado na nota técnica 178-2014, as RAPC referentes às 87 transmissoras em operação comercial detentora de um total de 136 concessões foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão, IGPM e IPCA, cuja avaliação de maio de 2013 a maio de 2014 foi de 7,84% e 6,37%, respectivamente. De acordo com a proposta da SRT para o ciclo 2014-2015, as RAPCs totalizam R$ 10.703.694.918,34, conforme discriminado na tabela 1. Então, na tabela 1 são colocados os valores para o ciclo 2014-2015 e no final totaliza esses valores de 10 bilhões que nós mencionamos. As parcelas de RAPC referentes às instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 2014-2015, cujo valor total de R$ 1.100.969.210,29, são detalhados na tabela 2. Então, na tabela 2, da mesma forma que foi apresentada na tabela 1, esses aí são os itens previstos para entrar em operação. Verifica-se que, em relação ao ciclo 2013-2014, houve um aumento de 17,96% no total de receitas a ser arrecadada. Desse valor, 7,404 pontos percentuais referem-se ao reajuste previsto nos contratos e 10,92 pontos percentuais referem-se à receita associada à expansão do sistema de transmissão. De acordo com a proposta da SRT, a parcela de reajuste do ciclo 2014-2015 compõe-se basicamente das seguintes parcelas. PA de apuração, a qual compensa o déficit ou superávit de arrecadação que ocorreu no âmbito da apuração realizada pelo ONS no ciclo 2013-2014. Com relação a PA de FIS com FINS, a qual compensa os impactos gerados pela mudança nas alíquotas regulatórias do PIS com FINS. No caso, o PA de qualidade DIT, a qual corresponde ao valor que deve ser descontado das concessionárias de transmissão, devido à violação dos limites de continuidade dos pontos de conexão, no caso das demais instalações de transmissão, conforme disposto nos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional do PRODIST. E o PA autorizado sem RAP prévia, a qual compreende os valores referentes aos reforços autorizados sem a definição prévia de receita. E, finalmente, o adicional de receita referente à resolução normativa 270-2007, a qual contemple os adicionais a RAP pagos como incentivo à melhoria da disponibilidade da instalação de transmissão nos termos do artigo 31 da referida norma. PA de revisão, a qual engloba as alterações dos resultados da revisão da receita. e PA de outros ajustes, a qual engloba acertos diversos decorrentes, por exemplo, da correção de data de entrada em operação comercial, do ajuste de erro e materiais cometidos na definição da RAP para o ciclo 2013-2014, do reconhecimento pela diretoria de entrada em operação comercial de partos e empreendimentos constantes de um do contrato de concessão e da restituição dos valores relativos à instalação de transmissão que eram operados durante ou parte do último ciclo e do valor de R$ 177.937.173,11, incluído na PA. Outros ajustes referentes ao impacto das transmissoras da obrigatoriedade de repasse dos encargos setoriais, ou seja, CCC, DCDE e PROINFA, das transmissoras à Eletrobras, que foi objeto do recurso contra a resolução 1559-2013 e deliberado na reunião por da diretoria. de 10 de junho de 2014. Somadas a essas componentes, o valor total a ser paga a extra-emissora no ciclo 2014-2015 por meio do IPA é de R$ 162.144.371,02, conforme descrito na tabela 3. Da mesma forma, na tabela 3, nós colocamos os principais valores por tipo, rede básica, rede básica de fronteira, dito compartilhado, dito exclusivo e o total que dá esse valor que nós mencionamos de R$ 1,7 mil. Ressalto, por fim, que está sendo tratado no âmbito do processo R$ 48.500.007116, de 2014, dígito 14, sob a relatoria do diretor André Pepitoni, que ainda será deliberado por essa diretoria, o pedido de Furnas para a celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, como alternativa às penalidades por atraso de implantação de empreendimentos de transmissão, cuja análise está sendo realizada conjuntamente entre SFE, SRT e SST. Este TAC contempla o desconto na RAP de Furnas, no valor de R$ 55.480.764,55, dividido entre o ciclo de 2014, 2015, 2015 e 2016. Dessa forma, consta o dispositivo na minuto de resolução homologatória, prevendo exclusivamente para o caso de concretizada a celebração desse TAC, a possibilidade de desconto das duas parcelas de R$ 27.740.382,28, acrescidas das atualizações monetárias competentes, nas apurações realizadas pelo NS, subsequentes à assinatura do TAC entre Furnas e Anel. Diante do exposto, e do que consta o processo nº 48.500.000.911, barra 2014, dígito 36, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, a qual estabelece as receitas anuais permitidas associadas à instalação de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica, no valor total de R$ 10.073.694.918,34, com vigência a partir de 1º de julho de 2014, é o voto. Em discussão, entendi aqui que na hipótese de aprovarmos o TAC, que está mencionado aqui nos itens 11 e 12, o valor dali resultante, no caso duas parçadas de 27, serão abatidos na parte de Furnas, claro, os valores desse montante que estamos agora aprovando, não é isso? Exatamente. Na realidade, esse pedido de TAC foi distribuído no dia 2 de junho, e estamos avaliando aqui com as áreas técnicas, com a seguinte preocupação. Ao celebrar esse TAC, Furnas deixa de estar inadimplente, e aí vai poder participar dos processos de licitação de transmissão. O TAC que Furnas pleiteia, conforme diz o Dr. Reive, ele tem um valor de R$ 55,4 milhões, que são multas aplicadas pela fiscalização da ANEL, devido a atrasos em diversas frentes de transmissão. A gente está avaliando a concepção desse TAC, porque tem que ser dado à empresa, e também aos consumidores, um sinal regulatório adequado, não apenas trocar multa por TAC. Então, a gente está avaliando aqui com a superintendência, sobretudo com a comissão de licitação, e com a superintendência de concessão do serviço de transmissão, os termos que devem ser estabelecidos esse TAC. Então, o processo carece ainda de parecer das áreas técnicas, e terá uma análise aí que vai mais pelo menos um mês. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, pela emissão de resolução homologatória, a qual estabelece as receitas anuais permitidas, RAP, associadas às instalações de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica, no valor total de pouco mais de 10 bilhões de reais, com vigência a partir de 1º de julho de 2014. Próximo item.